Música Indícios de crime com uso de celular autorizam acesso aos dados telemáticos do aparelho de advogado. Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada depois da análise de um recurso em habeas corpus interposto por dois advogados. Eles foram presos em flagrante porque teriam coagido duas testemunhas de acusação a prestarem depoimentos falsos em uma ação penal deflagrada na Operação Regalia. O objetivo é apurar a existência de uma organização criminosa que se dedicaria a acusar agricultores e empresários do Paraná de crime ambiental para depois exigir dinheiro em troca de promessa de não aplicação de multa ou persecução criminal. Ao lavrar o auto de prisão em flagrante, a polícia representou pela quebra do sigilo dos dados telemáticos dos celulares dos advogados, que foi deferida. O Tribunal de Justiça do Paraná não admitiu habeas corpus impetrado. No STJ, os advogados alegaram constrangimento ilegal e violação de sigilo profissional, porque isso resultaria em acesso indevido a dados relativos aos clientes. No entanto, a sexta turma negou o provimento ao recurso ordinário. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., afirmou que, na busca em escritório de advocacia, autorizada diante da suspeita da prática de crime pelo advogado, não se pode exigir que os agentes executores do mandato filtrem imediatamente o que interessa ou não à investigação. Mas aquilo que não tiver interesse deve ser prontamente restituído ao investigado após a perícia. E, segundo o ministro, nesse caso, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Departamento de Polícia Científica foram cautelosos ao acessar os dados, medida que foi deferida mediante o acompanhamento por representante da Ordem dos Advogados do Brasil.